O dia começou nublado, mas domingo, pra mim, é o primeiro dia da semana. É aquele dia que a gente tem que fazer tudo bem certinho pra que a semana realmente dê certo. Eu já comecei com um café da manhã sensacional, que é um pãozinho com ovo, com gema mole. Sim, que eu sou do time gema mole, sem medo de salmonela. Me conta aí se você é do time gema mole ou gema dura. Depois, fui amamentar, beber, trabalhar, responder as perguntas das alunas do clube. E fui pra meu compromisso mais importante da semana, que é fazer as marmitas. Esse, inclusive, eu gravei e vou disponibilizar depois no clube pra vocês. Mas, basicamente, fiz um purê de abóbora, carne moída, que eu fiz metade ragu, metade a carne moída bem sequinha, bem temperada com sal, pimenta do reino. Fiz uma lasanha de berinjela. E, ó, essa dica é muito boa pra quem não curte, tá muito enjoado de comer legumes, processa eles assim no processador. Aqui eu coloquei pimentão, cenoura e couve-flor. E refoga tudo bem juntinho, fica uma delícia. Da sequência, eu também fiz um frango temperado com limão siciliano. Montei as lasainhas de berinjela, que ficam sensacionais. Basicamente, corta a berinjela, passa na frigideira, intercala com o ragu de carne. Na última camada só põe um pouquinho de requeijão e mussarela. Montei as outras marmitinhas e aí já me troquei pra continuar a fazer as outras coisas que eu precisava no dia. Tô aí já com a bebezinha. E olha que coisa mais fofa, gente, ela espirrando. Eita, saúde. Saúde. Ai, saúde. Ai, saúde. Meu Deus, é o espirro mais fofo que tem. Gente, vou fazer aqui agora o nosso almoço. Eu acho que a gente se lembra vocês dessa receita aqui de arroz de micro-ondas, que é muito simples. Mas o principal aqui, o que a gente vai fazer aqui, vai ficar muito bom. É uma receita de couve-flor gratinada, mas a gente vai fazer ela com frango. Então vou fazer já uma couve-flor gratinada proteica. Ontem a gente fez um fundi que eu tava morrendo de vontade de comer fundi. Tá friozinho, que eu nem mostrei pra vocês. E sobrou um pouquinho de fundi. Então eu vou aproveitar isso pra fazer a couve-flor gratinada, né? Mas você poderia usar aqui um molho branco, se você quiser, ou um requeijão, tá? E eu vou começar pelo arroz. Que é muito, muito simples, gente. Vou aqui descascar um alhinho. E esse arroz aqui, ele sempre salva. Porque é em domingo, que eu não tô aqui de ficar cozinhando horas. Ou quando a gente tá com pressa durante a semana. E aí quando eu vou fazer assim uma xicrinha, o que que eu faço? Eu pico um dentinho de alho. Aí eu coloco aqui uma xícara de arroz. Inclusive eu fiquei muito triste com essa xícara aqui. Eu comprei na primeira semana de casada com o Rodolfo. E ela tá quebrada. E agora ela tá rachadinha, vai ter que jogar fora. A gente pode reclamar com o fabricante, né? Do i99 que eu comprei. O marido que filmando pra mim. É triste. A pegada, a xícara, de quando eu comecei a montar a casa. Não pode o casamento rachar, né? A xícara pode. Aí... Pra cada medida de arroz, a gente põe duas de água. Então vou colocar aqui duas dividinhas de água. Mas pra água fria mesmo, tá? Então sempre eu faço assim. Uma medida de arroz, duas de água. Um fiozinho de azeite. Faz toda a diferença pro arroz ficar soltinho. E sal que é a gosto, né? Se eu usar a mesma quantidade de sal, vocês iriam fazer um arroz normal. Eu vou colocar agora 15 minutinhos no micro-ondas. Então, ó, gente. Vou começar aqui com a polvo-flor. Dando uma cortadinha nela. Vou passar ela rapidinho na frigideira. Pra ela ficar um pouquinho mais mole. Porque a ideia é só gratinar ela, né? Perder muito tempo com ela dentro do fogão, não, tá? Então vou ligar a minha frigideirinha aqui. Com um fiozinho de azeite. Já deixo aqui a potinha que eu vou usar pra colocar tudo junto. E vou refogando a polvo-flor. Bom dessa receita é que quem não gosta de legumes vai passar a gostar. Se você não gosta da polvo-flor, faz isso aqui que tem certeza absoluta que você vai começar a gostar. Ó, e aqui na sequência, eu já vou picando uma cebola que eu vou usar pra refogar. O arroz já tá lá no micro-ondas fazendo. Tô falando baixinho assim, gente, porque eu tô com a pequenininha dormindo. Mostra lá a pequenininha, papai, do carrinho. É, aparentemente ela não tá dormindo. Ela tá bem acordada, viu, amor? Tá bem acordada. Ela não tá dormindo, então a gente trouxe ela aqui mais pertinho da gente, pra ela não se sentir sozinha. Então agora eu posso falar mais alto. Então, ó, já tô picando aqui uma cebola. Faz total diferença aqui no nosso temperinho. Vou usar meia cebola. Mais um dentinho de alho. A ideia não é fazer mais demais, porque eu gosto da cultura, ela é bem al dente, tá? É só pra dar uma amolecidinha e o nosso tempo aqui de forno, que ele esteja bem pequeno. Ah, sem jogos. E buscar dois temperos que também vão combinar muito aqui, que é pimenta do reino e noz moscada. Mas eu vou deixar pra acrescentar tudo já meio junto aqui. Então, ó, já como for mais molinha. Vou já colocar ela aqui no nosso prudideirinha. Na sequência aqui agora... Já vou colocar também o alho e a cebola. Um fiozinho de azeite. Agora, gente, dica de amiga. Você que não tem tempo pra cozinhar, a gente descobriu esse franguinho congelado. Ele já vem desfiadinho, assim, ó. Pronto pra usar. Meu, isso aqui... Ó, tá vendo? Ele já vem soltinho. Então você... Ó, tá meio congelado aqui ainda. Acabei de tirar do freezer. Então eu posso abrir esse saquinho, pegar a quantidade que eu quero, tampar ele e voltar no freezer. Porque agora eu vou usar tudo. Mas já tem várias vezes eu precisava fazer uma coisa assim, uma panquequinha de frango de manhã. Coisa rápida. Então eu vou lá, abro, tiro, uso e volto. Sensacional. Ó, vou adicionar ele aqui no tempero. Aí aqui, já vou colocar um pouquinho de cimenta do reino. Da noz moscada. Noz moscada, eu gosto dela inteirinha assim. Aí eu ralo na hora. E daqui eu já vou colocar o molho branco. Então essa base aqui vai ser a da base do nosso molho. E como que o frango de venceu inteiro, nenhum, nenhum, nenhum. Vou colocar um pouquinho de sal também. Já vou colocar o nosso fundi, que vai ser reaproveitado na vida. A gente não perde nada. Ainda mais quando é coisa gostosa, sim. Ó, o molho do fundi já vai aqui. O frango verde, que é opcional, mas eu acho que fica gostoso, vale a pena. Vou colocar esse aqui por cima da couve-flor. Beijo. E vou levar pra gratinar. Já mostro o resultado final pra vocês. Pode? Troquei, amor. Ó, agora o maridão vai tirar aqui, ó. O arroz já ficou pronto. Arrozinho de micro-ondas. Simples, soltinho. Vale muito a pena fazer, gente. E olha só, que delícia. Nossa couve-flor barra-frango gratinada. Ó, vamos almoçar agora. Terminamos o almoço. O marido arrumou a cozinha pra mim. Eu já fui colocando algumas roupas pra lavar também. Enfim, crianças pequenas, vocês sabem que suja muita roupa. Fui fazendo o meu devocional pra semana, organizando minha agenda. É um momento muito importante pra mim. Na sequência, fiz minha bike. Tô fazendo 30 minutos todo dia. E fechei o dia, gente, com um skincare maravilhoso. Que eu misturo metade de lama negra com metade de lama verde. É sensacional pra pele. Passa tudo, deixa agir até secar. Demora aí uns 10, 15 minutinhos. E é aquele momentinho do domingo que eu sinto assim, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora tô me cuidando, tendo aquele momento especialmente pra mim. E aí eu gosto de finalizar com um banho bem gostoso. Lavando bem o cabelo. Massageando bastante o couro cabeludo. Aproveitei também pra dar banho na pequenininha. Já deixei ela cheirosa, gostosa. Tô aí com o pijaminha, pronta pra assistir Netflix, jantar e finalizar o domingo. Uma boa semana pra vocês, gente. Tchau, gente. Vamos lá.